Música Fala ai seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado Liu Koff trabalhando react, cuidado, já crie em gostei, se inscreve no canal Já segue no instagram, arroba variada net 7878 Se o canal monetizar, nós continuamos com o progresso ai para montar um estúdio e trazer mais vídeos para vocês de qualidade E novos vídeos galera, eu quero montar um estúdio para trazer novos conteúdos ai também para vocês ai Tipo aula de bateria, um som pesado, algo insano ai Quero ver se eu trago algumas coisas diferentes ai com um estúdio pesado Mas isso depende de você clicar em gostei, em clicar em joinha, em se inscrever, fortalecer Se quiser mandar um pix, vai aparecer chave pix aqui em cima, você manda o valor que você quiser Se você quer mandar um milhão de reais, manda um milhão de reais, eu sei que muitos ai tem, mas não vou mandar Mas se quiser mandar um real, manda um real, dez reais, cinco centavos, não importa o valor que você quer mandar Aí galera, é um canal aqui, tudo que vai ser arrecadado vai ser para montar um estúdio para trazer mais qualidade E sem demora, sem blá blá blá, já segue o Instagram para ficar por dentro galera, das novidades da camisa do manto Que nós lancemos duas fotos lá, de amostra ai, só estamos esperando ai entrar uma verba para nós produzir umas camisas para começar a vendas ai Entraga o som do moleque, ai boy Jordan, ai moleque, e boy Jordan, com o moleque Jovem Luke, Margiela e Vietnam, ai Espede, song ai, boy Jordan, Jovem Luke, Margiela e Vietnam, ai A música 1, 5, 7, pega a visão em 3, em 2, em 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio e armado Até os dentes trazem em reconsciente Let's get it Eu meio verde parei no jardim do Eren Ela gosta de bandido, meu flow é 1, 5, 7, ela guarda minha quadrada dentro daquela bag Nem que eu vou contar, 1, 5, 7, tudo é trajada de Nike portando uma Juliette Reto da jacuzzi, ela se molha e derrete O meu flow é 1, 5, 7, meu flow é 1, 5, 7, eu toco fogo na pós, sova dias, já me olha, ela quer ser a minha Chora, cê tá bem, me chama menem Acelero essa lente, vai ferir dinheiro pra quem? Sabe que eu faço essa vai, sabe eu se vou no gai Mas você tem os meus mãos, mas você tá demais Só conto, vamos, faz, tá, meu flow é 1, 5, 7, eu toco pro seu coração, ela se envolveu na ilusão De setembro, 1, 5, 7, escuta, sai da pede Cassie, tô relax, dá uma puxada no back Essa fuck, fake, nigga, watch out, keep my ready Baby, run, I can't watch you, Instagram, cê me sai Bongo, bongo, bitch tá safado, então tu é esse magalho combo Olha aqui essa mina descendo igual tão de ponto Esses caras falam muito, mas não te me ponto Eu sou ponco, esse ponco é só bocado I don't know, meu pai, ficou com essa igão e nunca mais voltou É passado, quero que se foda, eles vão pra um store com o flow, 5, 7 Quando as cachorras vê, tem interesse, são 4 da manhã, não sei o que fazer Tô na frente da sua casa, a mercê Ela brinca de amar, não quer tirar sentimentos Meu coração brincou com o ronaldo mesmo Foi a primeira vez que você se meteu nessa parada, ronaldo? Foi, foi, foi Primeira vez que você é preso? É, não É preso outras vezes? Já, só anunciado ali na zona norte Quando você era menor? Quando eu era de menor Qual foram as razões, hein, irmão 9? Não se concede E está aí seus variados, som do moleque E boy Jordan aí, moleque Boy Jordan aí Jovem Luke, Margiela e veteran aí Sped Song, música 157 aí Vamos falar nesse clipezinho, dessa tipografia aí, moleque Insana qualidade aí Insana demais aí nesse clipezinho aí Qualidade a mil Agora, a junção das vozes A distribuição de vozes A rítmica Flow Os adlibs aí As Insana demais Letra Beat Flow Rítmica E junção das quatro vozes A distribuição Encaixa perfeito aí, moleque Mandou demais nesse som É mais um hit aí do canal Boy Jordan aí Clique aqui, ó, em gostei Se inscreve Fortaleche Já segue o canal Instagram Arroba Valiado Nete 7878 Lá você fica por dentro De as novidades Aqui no canal De prévia de música Quem acompanha o canal No Instagram Já viu as camisas As duas amostras E também De vez em quando Posto um vídeo De No ensaio Na bateria No ensaio na igreja Para você, galera Claro É o que eu falei Se o canal monetizar Nós vamos continuar Com o progresso Trazendo mais vídeos Para vocês aí E conteúdos diferentes Que inspirem vocês também Então Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it E aí E aí E aí E aí E aí E aí